Estamos ao vivo, que maravilha, e para uma live aguardada, pedida de flores. Todo mundo sabe que eu não sou tão apaixonada assim por flores. Acho lindas, delicadas, mas tenho praticado pouco e resolvi trazer de volta a prática delas. Só se fica bom naquilo que se faz, né André? Então vamos fazer flores. Por exemplo, eu sou fértil em qualquer assunto. Não, mas você entende da teoria como ninguém, André. Isso é verdade. Vamos ver quem foi o primeiro artista a transitar aqui por essa sala de aula. Foi a Tamires Cristina, seja muito bem-vinda à nossa live. Nunca esteve por aqui, seja bem-vinda. Anuncy Matos, que está sempre por aqui para dar as boas-vindas. E lembrar que faltam os artistas darem o like, que é o sinal de presença, o sinal de fumaça, para mostrar a tia Paula que está por aqui. É dando o like. Do ladinho dela, a Maria Antonieta, a Eliana Maciel, a Helena, a Valkyria. Antes, só pergunta como está o áudio. Perfeitamente. O áudio está ok. Digam, está maravilhoso. Professora, se tem eco... A Genil, a Jaque, a Ivete Castilhos, a Natália, a Elisa Anchieta, Miriam Rocha, a Marli Pereira, o Américo, a Marli Moreira, a Tatiane Santos, a Ivete Almeida, a Marinês, a Miná, a Delminha... Vou esperar para cima. Áudio ótimo, beleza. Eduardo Mesquita, a Sarinha, a Odete, a Regina Gomes, Ana Elice, a Eveline, o Fernando Ferreira, a Vandecleide, a Maria Luisa, a Clare, o Udro, a Mayumi, que estava fazendo foto por aqui, a Elayne, a Liliane, a Claudinha, o Ivan, Maria e por um só. Esses artistas que já estão por aqui, os próximos recebam já o meu Boa Noite de Antimão. Quem estiver aqui após as 19 horas é uma gravação, portanto não adianta deixar nos comentários o Boa Noite. Pode fazer alguma pergunta que eu terei o maior prazer em responder, já que não estava ao vivo, impreterivelmente, às 18 horas. E hoje... Só dar mais uma avisa que é o seguinte, tudo bem, mas toda quinta às 18 horas tem live. É, não é nenhuma novidade não, tá, gente? Se você tem dificuldade em lembrar, pega um carvão, anota Tia Poli, quinta-feira, 18 horas. Se acontecer, se, caso acontecer, da gente mudar, vai avisar sempre no Instagram. O que acontece na rotina da Tia Poli, na nossa agenda dos artistas, é totalmente notificada no Instagram. Quem não me segue vai ficar boiando. Então, anota aí com carvão, é o arroba poliana.ferreira. Esse Ferreira tem dois A no final. Eu, L-L-Y-A-N-N-A, o André vai colocar aí. Porque lá é que a gente diz qual é o assunto da live, a hora da live. A gente também tem live na quarta-feira lá no Instagram. E aqui estão... E além de muito conteúdo por escrito, por foto, pra vocês. Se vocês não estão lá, são bobos, estão perdendo. Matilde Prado também tá aqui, o Edésio, a Tereza Civale. Já chegaram. Então tá aí o meu Insta, pra vocês seguirem e não ficarem perdidos. Quando tiver live de surpresa, é lá que eu vou avisar. O Edésio tá lá direto de Floripa. Bom, eu coloquei aqui essa referência, que é o que ganhou na votação de onde? Instagram. Do Instagram. Se você não pôde escolher, tínhamos duas. Uma com flores violetas e essas margaridas aqui. Então, ganhou por pouco, viu, André? Foi muito não. Foi 56%. Foi disputado. É, a escolhida foi essa aqui. A gente não vai terminar hoje, porque vamos fazer apenas usando o solvente. A tinta que vamos utilizar é a tinta óleo. E vamos fazer o bloquinho. Deixa tudo marcadinho. Vou acender aqui, deixar bem visível pra vocês. Quem for aluno, é claro, vai receber esta imagem aqui no pátio, tá? Quem é aluno, não tá no pátio, pede o link. André, André, por favor, manda o link do pátio, que eu quero pegar referência lá pra arriscar. E sábado tá prontinho pra gente refinar. Vai ser o dia do refinamento. E a live do sábado, anotem com carvão, 15 horas. E é claro, vou relembrar vocês no Instagram. Então, tá todo mundo anotado, sabendo como é que funciona a agenda. Digam, sim, tia. A Gilda Cirilo também tá aqui. A Cristina Valadares. E só lembrando, vou trabalhar apenas, apenas com o solvente, tá? O solvente que eu utilizo é o Inodoro. Pra quem chegou aqui de paraquedas, sempre bom lembrar. Inodoro, tá? É o diluente Eco. Esse é da Corfix, mas pode ser o da Gato Preto. Pode ser o da Acrilex. Não vai me usar tine, gasolina. Lista do que não pode usar. Lista... Se você usa no seu carro, na obra, não use na tela. Não use, não faz bem pra saúde. Algarraz não é pra gente. Querosene não é pra gente. Gasolina não é pra gente. E aquele tiner fedorento não é pra gente. Aquele solvente, aquele solvente que usa pra diluir o esmalte sintético, não é pra gente. Que tem a mania de chamar esmalte sintético de tinta a óleo. É a mesma coisa? Não é. A mesma coisa é um caminhão japonês. Tinta a óleo pra pintar grade é esmalte sintético. E é nossa tinta a óleo. É porque dentro dela vem óleos secativos. É por isso que chama ela de tinta a óleo. Perfeito. Entendido. Vamos dar a lista aqui do que eu tô utilizando pra gente fazer aqui. O branco de titânio, o amarelo de cádmio claro, o preto, o vermelho de cádmio claro e o azul de fita alocianina. Olha a paleta reduzida. Quem conhece a Tia Poli sabe que a nossa paleta é disso pra no máximo mais três cores. A gente só utiliza oito cores. É o nosso máximo. E hoje eu já queimei a tela. Já utilizei o terra de senha. Por isso que eu nem vou colocar ele aqui de novo. Minha tela já tá sequinha. Já fiz a imprimação. Já fiz a imprimatura. E agora a gente vai para o esbuço. Quem não sabe o que é bloquinho, não sabe o que é imprimação, não sabe o que é imprimatura, tem aula de tudo isso no canal. Só é colocar Poliana Ferreira, imprimação. Poliana Ferreira, imprimatura. Poliana Ferreira. O assunto que for, bota o meu nome, que você vai achar o passo a passo pra ficar atualizado. Eu vou usar o azul bem diluidinho. Antes de começar agora, deixa só eu regular um pouquinho aqui a imagem. Este. É, isso. Não tem como tu puxar a tela um pouquinho. Só a tela. Não precisa ser o cabelo aqui. Mais, mais um pouquinho. Pronto. Te atrapalha essa lá de cair? Não. Beleza. Eu queria, tipo, a paleta ainda tá pegando um pouquinho dela. Mas tu afastar ela e ver que o cara tem a vez. Beleza. Dando pra ver, gente. Tá bom aí a tela. Infelizmente a gente tem a limitação de, por hora, só ter com duas câmeras. Uma na paleta e a outra. É, gente. Mas a gente vai melhorar. Tudo melhor. Vamos colocar um drone também, né? A Eveline falou que não consegui acesso ao pátio. Todos os alunos no primeiro módulo tem lá. Link para o pátio. Seja lá qual for o curso que você adquiriu. Ou Flash. Ou Iniciante. Intermediário. Clube da Pintura. Todos eles. É o primeiro link. Que lá no primeiro módulo tem o acesso para o pátio. E se não conseguir, pede diretamente no WhatsApp do André. Que ele vai colocar aí pra vocês. Anote. Esse número não pode faltar. Nas páginas amarelas é o primeiro número do André. Pra você ter o nosso suporte. Então, eu vou diluir o azul. Somente pra marcar. Pra que vocês vejam as cores aqui. Então, essa é uma paisagem com tons muito frios. Eu gosto muito. Não é uma monocromia. É uma pintura dominada pela cor mãe azul. Que muito me encanta. A senhora tá perguntando qual é o tamanho da tela que você não usa? Eu tô usando uma 30x40. Mas você pode fazer uma tela maiorzinha, viu? É proibido. Mas se quiser, pode. Eu acho que seria interessante puxar a câmera de um pouco mais perto de ti. Minha. Pronto. Bom, beleza. Essa aqui vai ser uma tela. E quando o Otávio falar com o pessoal, a gente... Dá uma resinha, né, André? Isso. Tá bom. Beleza? Eu aceito os termos. Li as 10 páginas e concordo. Beleza. Tá dando pra ver todo mundo, gente? E essa live vai ficar disponível, tá? Não vai sair do ar, não. Eu sei que vocês não... Não dá tempo de acompanhar, porque é muito rapidão, tá? Eu tenho que fazer o máximo pra que a live não fique tão longa. E vocês vão poder assisti-la novamente com calma. Deixa lá o comentário. Se gostou, se não gostou. Se a gente faz mais lives como essa. Porque eu vou terminar gostando de fazer flor, né, André? Será que a gente gosta dessa série? Flores até gostar. É uma. Amo e odeia. Então, o biolo aqui é o que nos ajuda muito a guiar de onde saem as folhas, tá? As pétalas. Elas sempre vão em direção ao miolo. É uma tendência a achar que pra pintar flores precisa ser multicolorido pra ficar bonito. E aí, termina às vezes até passando do ponto, misturando flores demais, flor, rosas, margaridas, gérberas, copo de leite, num único arranjo. Assim como na vida real, isso ficaria muito pesado. Brega mesmo, posso dizer, fica brega. Essa misturada toda também fica na tela. Aí você vai num casamento e vê duas flores. Lá, aquele carinho de mãe e uma flor só. Lindo, né? Sofisticado. É o mesmo que acontece na nossa tela. Às vezes, a misturada em busca do colorido, a gente perde a sofisticação, perde a leveza, naturalidade. Tudo por conta do excesso das cores. Não quer dizer que a monocromia mande em tudo, não, tá? Mas o equilíbrio, ele é muito bem-vindo. Aqui eu tenho um jarrinho de porcelana. Ele tá numa zona bem escura, que a gente chama de atmosfera. O que tá atrás, a gente não explica muito, não. Que é justamente pra que ele fique envolvido nessa atmosfera. E mostre os alinhamentos, que é uma coisa que eu falo demais no curso. Que é sobre o alinhamento. Observar quem tá na frente, quem tá atrás. Pra que tudo faça sentido. Veja que o desenho linear, ele não tem, não exige muitos detalhes, né? É uma marcação bem simplificada. Beleza? Então, aqui, mais ou menos, o planejamento do que a gente vai pintar. E eu vou pegar um pincel maior. Pra eu fazer esse linear, eu usei um flat número 8. E eu agora vou passar pra um flat número... Já até apagou. Esse aqui é o número 16. Eu vou pintar mais cores, por favor. Porque ninguém pede pra eu pintar frutas. Eu amo pintar frutas. Então, eu coloquei aqui o branco, o preto e o azul. Nós temos um cinza. Quem vai responder primeiro, pra Titia? Que cinza é esse? Essa primeira camada, que a gente chama de bloquinho, não precisa ser muito encorpada, não, tá? Muito bem, Sarinha. Cromático. Então, vamos começar daqui. Olha que cor maravilhosa. Tem cores que vão fechar com mais facilidade. Sim. Cores que a gente adicionou um pouco de branco. Porque o branco, ele é encorpado. Ele é mais grosso. Exceto daquela marca, né, André? Aquela lá. Aquela lá, deixa muita deseja. Pode ser mais escuro? Pode ser mais escuro. Isso aqui é só pra exemplificar. Eu vou fazer essa área toda aqui com esse tom. Tem um spoiler aí pra contar, André. Não sei se eu conto. Tu tem medo, né, André? Eu tenho medo, porque se me envolver, eu vou acabar atrelando mais trabalho do que eu já tenho. Não, mas você não vai precisar mandar link nenhum. Não. Então, posso contar? Pode. Olha, a gente vai fazer... Eu já salvo aqui. Não, 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 não. É só pra eles terem... Ok. Ah, não sei nem se eles querem saber, né? É verdade. Eu vou ficar aqui... Será que o pessoal quer saber? O que é que a gente tá planejando? A gente começou a conversar sobre isso ontem. Sobre essa ideia que eu já comecei a trabalhar nela. Estou dando pista pra você. Ok. Será que a louca pode falar? Cartei. Cartei. Então eu posso, né? Pode. Tem alguém querendo saber? Eu não tô vendo, não. Tem alguém só pra... A Ivete aqui, a Tese, assim... Aparecida Rodrigues. Olá, não sabia que vocês estavam ao vivo. Estamos. 80 pessoas hoje. Olha. Eu adoro pintar com vocês, conversar com vocês. Porque às vezes o tempo não deixa. Mas também é bem legal. Uma aula gravadinha, com musiquinha, bem editadinha. Todo mundo gosta, né? Um pouquinho de cada um. Bom, a novidade é que a gente vai fazer uma semana de aula mais pra quem já pinta. Porque todas as vezes que a gente fez foi pra pessoas que nunca haviam pegado, pego no pincel. Ou que pintava sozinha, enfim. Queria dar o pontapé inicial. Essa semana que a gente tá planejando aí, é pra quem já pinta alguma coisa e quer dar uma evoluída. Que massa. Inclusive, o nome do evento será... Semana da evolução. Massa. A gente ainda vai fazer páginas, liberar pra vocês. Nem se preocupe. A gente já tá dando um spoiler aqui que a gente tá organizando o evento. É, não tem nem onde vocês botarem o nome de vocês. Relaxem. Vocês só podem entrar em contato comigo e perguntar mais. Mas assim, a gente pegou que páginas... Nem data a gente tem, tá? Somente que é outubro. É, esse mês. Esse mês, tá? Quer dizer, esse mês que tá chegando. É, setembro a gente tá se despedindo. É, acabou hoje, né? A gente já tá vivendo outubro. É, exato. Então, em outubro vai ter sim uma semana de aula. Que só vai ser pra quem tiver inscrito. Não vai ser aberta, não vai ser live aberta assim, não. Então, é bom ficar ligado aonde? Instagram. Porque quando tem essa questão de semana, evento, a gente tenta chamar o máximo de pessoa possível. Mas assim, primariamente a gente vai avisar lá no Instagram, que é onde tem lá a nossa maior base. Então, quem não segue o Instagram, vou passar de novo aqui. Eu, a roupa, por dia. Eu, a roupa, por dia. Bom, Ferreira, com dois anos e uma final. Eu tô perguntando aqui, será gratuito? É gratuito. Gratuito, 100% online. Ah, mas vai ser aqui que horas? Vai ser gravado. Então, você vai assistir durante os dias que a gente vai dizer, ó, vai ser essa semana. Então, você tem uma semana pra assistir. Aí, depois, só choro e vela. Ao invés de falar assim, os alunos intermediários da TASAS podem participar? Podem participar. Ó, você veja que eu peguei o mesmo tom e tô usando no jarro, tá? Calma, que tudo se explica, né? É. A Gigi já falou que é ótimo. Para quem já pinta, poderemos assistir e desfrutar. Pode, pode. Quem nunca pintou vai sentir muita dificuldade em acompanhar, tá? Porque ela foi feita justamente pra quem quer dar algo mais. Deixa eu encontrar esse buraco aqui, André. Aqui o buraquinho. Então, eu marco logo onde eu vejo essas aberturas. Pronto. Agora, eu vou colocar um pouco mais de branco. Na mesma cor. Aqui a gente tem uma cor que a gente chama de cor mãe. É um cinza cromático. Como a Sarinha respondeu. E também é a cor que domina a minha atmosfera. Então, a gente chama ela de cor mãe. Inclusive, tem aula explicando o que é cor mãe. Pode procurar aí no canal. Tu acha fácil, André? Essa é a aula? Foi ele. Tu acha fácil? Corro mãe. Corro mãe. Posso achar. Tem um momento. Muito obrigado. O pessoal que tiver em dúvida aí sobre a questão dos cursos e tal. Podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Eu passei aí no chat, mas eu vou falar aqui também. É o mais 5 ou 5 pra quem é fora do país. É o 81, nosso DDD. Aí, o 82, 54, 55, 72. Qualquer dúvida, entra em contato comigo lá. Ok? Porque é um pouquinho mais de preto aqui na nossa misturinha. Cor mãe, aula 52. Pronto. Beleza? Eu vou passar... Não, não. Quem quiser, de novo, para esse link da aula, se eu estiver achando, pode entrar em contato comigo. Então, um help. Nossa, a primeira deu o W-O-O. Espera aí. Espera aí. E aí E aí E aí Abriu? Abriu. Mas eu coloquei ele para não fechar nunca. Pois é. Teimoso. Verônica, chegou. Então, mesmo que você venha a fazer uma quantidade pouca para o que você está fazendo, fazer uma cor próxima, tudo bem, tudo bem. Para que não fique refém de cores prontas, seja as cores que você faça. O meu azul, o meu cinza, a cromática é diferente. Eu não tenho uma regra que esse cinza aqui é o exato, é o padrão. O que eu estou mostrando é que aqui é o lado escuro e aqui é o lado claro. Aqui não existem cores prontas da natureza. Não, não tem. Isso vai depender do horário, vai depender se está dentro de um ambiente, se está do lado de fora. Tudo isso tem muita referência. É por isso que eu acho ridículo aqueles tubinhos de tinta que dizem cor de pele. Como assim uma cor? Todo mundo tem a mesma cor de pele? Eu, hein? Então, a cor de pele, ela depende da atmosfera. Se a pessoa se bronzeia mais do que outra, o André mesmo está branco feito uma vela. Mas, ele é um cara moreno. E se ele pegar um sozinho, já mudou. Então, ele não tem uma paleta definida. Se a gente vai tirar uma foto do André de tarde, é um tom de manhã, é outro. No comecinho da noite, é outra. Então, esqueça isso de cor pronta, a cor certa para fazer cada coisa. Então, vai depender da emoção. Se eu pintar esse quadro amanhã, já vai ter outra cor. E agora, eu vou pegar a minha trincha linda, maravilhosa, que você encontra em qualquer armazém de construção. Eu gosto muito de usar a 395. É o tamanho dela. Talvez esse seja o único ferramenta de encontro, assim, armazém que tu usa, né? É. E aí, eu vou dar uma quebradinha nessa linha. E dar uma espalhada mais na minha tinta. Tá. É o meu? É, tá. É o meu. Muito bem. Olha só, que lindo, que maravilhoso. Eu agora vou partir para este objeto aqui atrás. E deixar ele também já envolvido nessa penumbra, nessa parte mais afastada da mesa. E continuo trabalhando apenas com o azul, o branco e o preto. E vou fazer essa base aqui dele um pouquinho mais escura. Um tom que seja diferente da parede, tá? Se for igual, vai se perder. Então, vou fazer um pouquinho mais escuro. Essa área aqui. Olha, já está com a diferença perfeita. Luciana, a gente Silva, meu sonho é pintar um quadro. Vamos realizá-lo. Vamos realizá-lo. E aí, Matias. Olá. Com certeza vai ficar linda essa pintura. É, desde o fato de assim, come mais do que eu derrava. Estou fazendo a minha descrição aí. Tu come vegetal, André? Estou bom, não é bom. Eu não come uma dieta muito rígida. Não come. Pode falar, gente. É, André, agora está ficando fitness. É. E tanto, o pincel nas mãos dedicadas é maravilhoso. E agora, com o branco, não vou colocar aqui, que pode ser que eu utilize esse tom. Então, aqui nessa bordinha, eu vou fazer um pouquinho mais claro. E vou pintar essa outra bandinha aqui. Estou nem preocupada com desenho, não estou nem preocupada com desenho, com nada. Somente com o volume. A gente pediu para baixar a referência, mas é porque essa referência ficou meio ruim, Vete. A gente vai mandar lá nos grupos, no pátio, não é? É, no pátio. No pátio, a gente envia ela. Está uma porcaria essa referência. Está faltando preto na minha impressora, então ela saiu meio avermelhada. Então, vocês vão receber a original lá no pátio, tá? É melhor, porque mesmo que baixar ali não tem espaço. É, não estou nem me guiando por ela. Agora, em as seis, dois, vai adquirir. Babona. Tiro o excesso. E já dá uma leve trabalhada aqui na volumetria. Olha a cor do fundo. Alguns artistas têm medo de tocar na cor do fundo e perder o desenho. Mas a gente deve, sim, quebrar um pouco, para que ele não pareça colado na pintura. E veja que eu não coloquei branco, mas você sente que é algo branco no escuro. Isso se chama atmosfera. E por que não veio me ver ainda? Vento dar um café com a Tia Poli. 103 pessoas, hein? Muito bem. Adora live, né? Adora live. E veja que eu não estou adicionando nenhum outro tom. Apenas com a nuance de um tom com o outro, a gente forma meio tons. Tá? Então eu estou bem satisfeita aqui. Não vou lapidar, porque a gente está na fase do bloquinho. Esse mesmo tom, eu vou colocar neste lado aqui, desse jarro, com um pouco mais de azul. E aí, que azul você está usando para fazer esse tom? É tudo fitalo. É tudo azul de fitalocianina. Esse aqui seria o azul, ultramar claro, que vocês compram sem precisão. É claro que para fazer um trabalho como esse, com uma certa naturalidade, é necessário dominar alguns fundamentos, simetria, para que o jarro não fique torto, a proporção, que aqui eu tenho um objeto e ele está proporcional a este. Então, isso, quando eu estou falando, são fundamentos. O que quer dizer fundamentos é algo que não pode faltar. É fundamental que você saiba isso para poder entender outras técnicas, que existem muitas técnicas, não é só uma forma de pintar. A gente pode pintar com espátula, a gente pode pintar com a técnica do esfumato, a técnica da laprima. Então, nada disso você vai entender sem o fundamento que vem muito antes disso. O Pátio é um grupo do Telegram para todos os meus alunos poderem trocar ideias, conversar mesmo, porque a gente tem um grupo de correções que não pode estar conversa afiada lá, mas o Pátio é feito para isso, para trocar ideias, filmes, livros. Uma pintura que você fez e quer mostrar para seus coleguinhas é no Pátio. Essa propaganda é bem antiga, viu, André? Isso é muito velho. Aqui eu coloquei mais branco no meu azul. É uma porcelana azul. E eu já estou deixando a borda dele um pouco mais clara, que eu não sou besta, para depois tentar fazer essa linha. Eu faço a linha mais grossa e depois vou subindo. Azul é tudo de bom. Esse mesmo tom aqui eu vou colocar nessa luz aqui que entrou de mansinho na parte de cima da minha alça. Vejo as milhares de possibilidades com apenas três cores. Eu não toquei no amarelo, não toquei no vermelho ainda, só com essas três. Olha que fantástico. E também poucos pincéis. Quem acha que o segredo está no pincel, quer dizer, o pincel ruim demais também é a treva. Mas ele não pinta só não, tá? O que faz você pintar bem é o entendimento da técnica utilizada. O comércio está aqui para vender. Aqui a gente tem esse pincel chamado Pituá. Ele é para fazer esfumato, especificamente esfumato. Posso utilizar, posso utilizar, ele você usa circulando, não fica linha nenhuma. Legal? Legal. Ele é imprescindível? Não. Então ele se perguntou assim, quando estamos fazendo o curso, quanto tempo podemos ficar no pátio? Bom, no pátio você pode ficar o tempo que você quiser. É, não tem dia para expulsar, não. O pátio, ali você formou amigos na pintura e não tem por que você deixar essas amizades apenas porque concluiu o seu curso. É um espaço muito gostoso, até mesmo para pessoas que faz tempo que não estão pintando, rever os amigos, não perder o contato, né, André? Eu raramente uso esse pincel aqui, mas muita gente tem curiosidade em saber para que usa cada ferramenta. Aqui eu tenho uma mesa que é marrom. Um marrom envelhecido, sim, mas ele leva muito reflexo do azul que está contido nesta parede. Então nesse momento eu vou fazer o marrom e vou colocar o marrom aqui dentro para que faça parte da mesma atmosfera. eu vou pegar aqui o meu vermelho e o meu peito e eu já tenho o marrom. Olha o marrom aqui. É bagunçado? É. Parece não ter sentido. Para quem desconhece os fundamentos, sim. Um pouquinho mais vermelho. Ele ficou levemente arrocheado. Perfeito. Mais branco. Todo mundo já deu like, André? Uma pergunta. Estamos com 108 pessoas assistindo e 78 likes. Ah, vou parar agora. Quando melhorar eu volto. Então só é fechar o chat, dar o like e volta, tá? Não se perde a like, não. Não se fecha a live, não. Só o chat. Estão tomando vergonha na cara. É, né? Só lembrando mais uma vez que a gente não vai concluir esse trabalho hoje, tá? A gente vai fazer o bloqueio das cores. E esse momento se chama bloquear. Mas vamos terminar ele no sábado. No sábado. No sábado a gente tem encontro marcado. Que horas? Alguém estava aí no começo para me dizer. Para ver se está prestando atenção. Ou seja, eu estou constilando o pessoal da Europa. Coloquei um pouco mais de preto no meu marrom. Para fazer a sombra do jarro na mesa. Estão sabendo, André? Da hora? 15 horas, pessoal, aqui já. Graças a Deus. Adoro aluno que presta atenção no que a professora fala. A Amanda Cleide perguntou a partir de quando a referência vai estar no parque. É assim que acabar a live. É. Não tem esboço não, tá? Com vocês é a sorte. Aqui é no nível de quem já domina o desenho. Já domina os primeiros fundamentos. O pessoal faz logo, mas é que tem que secar, né? É. É. Eu acho que as coisas precisam secar para poder refinar. Nem que eu quisesse fazer a lá prima aqui não ia ficar legal, não. Não é suspense, não. Bom, aqui dentro desse restante eu vou colocar mais branco, um pouco de vermelho e amarelo. Agora o amarelo entra em cena. Se esverdear, um pouco mais vermelho nele. Eu quero mais para o laranja agora. Mas só lembrando, sempre dentro da última cor. Porque quem pinta fazendo moitas, para não se perder na mistura depois, faz pintura com cara de colagem. Quem utiliza a última cor, está sempre trabalhando na atmosfera. Quem é que fazia moitinha antes de fazer aula com tia Polly? Diga, eu, tia. Matheus, eu não queria que esse pedaço eu falei errado. Professora, por que a aula prima não daria certo nesse cara? Daria, mas eu quero falar da técnica do esfumato. É, mais seca. E o esfumato, é claro, deixa tudo mais sutil do que um ala prima. Eu utilizo o ala prima mais quando eu faço paisagens. Então, aqui, só com essas três faixinhas, a gente já percebe um tampo de mesa iluminado. Com cores que levaram preto, levaram azul. Vou escurecer essa faixa de baixo. Ela vai me dar contraste. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Alguma pergunta, André? Muito bem. Gosto que meus alunos ajudem os outros. Participem. Podem responder mesmo. O que vocês souberem aí, podem responder, tá? Alguns artistas estranharam porque o grupo fechou um pouco antes das 18 horas, mas toda quinta isso acontece, tá? Para poder enviar o link da live e todo mundo está sentadinho aqui juntos. Porque quem não é aluno não recebe link, tem que estar atento. Mas quem é aluno tem essa grande vantagem de receber o link bem bonitinho no grupo que ele está na sua sala de aula. Muito bem. Então agora eu vou fazer uma leve marcação no miolo das flores para eu me orientar. Vou pegar aqui o vermelho. Rosilda Maria, eu estou aqui babando com essa linda pintura. Também sou apaixonada pela cor azul. Eu estou imaginando como ficar pronto essa tela. Eu também, viu? Será que vai prestar? Sábado vai ser o dia. É, sábado é a hora do... Vamos ver. Peguei o preto. Só para dar uma queimadinha aqui na cor. Foi amarelo, o vermelho e um pouquinho de preto. Eu tive um terra de siena. Eu vou marcar todos os meus miolozinhos. Com esse tom. É bem parecido com a cor de fundo da tela. Esse miolo aqui, ele está em uma região de bastante sombra. Esse aqui também. Eu só vou marcar os que estão mais para o amarelo. Deixa eu ver aqui. E os que estão mais envolvidos na sombra, eu vou colocar mais vermelho e mais preto. Tenho medo não, tá? Ah, faltou da mesa. Não sei nem para me avisar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Furo, nem pensar. Trabalhar com o branco envolvido na minha atmosfera. Ah, mas a flor não é azul. Ela não é azul, mas o branco recebe a influência do ambiente. Ainda com o cinza cromático. Eu vou vendo quais são as pétalas que estão mais envolvidas na sombra. Começo por elas. Para não ficar com medo. Porque as pessoas não têm medo de colocar branco, mas se arrepiam em colocar sombra. Não entendo. Então, como é que eu vou iluminar uma coisa que já está toda pintada de branco? Não tem mais como. Então, esse tom aqui, para as pétalas mais envolvidas na sombra, aqui saindo deste miolo. Não tenha medo de perder o desenho. Nunca tenha medo de perder o desenho. Tudo que tem medo de perder o desenho fica duro, engessado. A gente se sente meio perdido fazendo essas marcações que parecem muito parecidas com a cor da parede. Mas é isso mesmo, tá? Não tem medo, não. Não tem medo, não. A gente se sente meio perdido fazendo essas marcações que parecem muito parecidas com a cor da parede. Como é monocromático, se tem mais de uma cor, vai ficar sem recreio. Olha o miolo. Ficou do miolo. Matheus, dois mil e três colosso. Quem tem medo de gastar, não aprende. Esse princípio aqui, ele é bastante confuso. Então, a região que tem sombra, ela faz um limite com uma que tem luz. Então, deixa as luzes com o espaço para elas serem colocadas. Aqui, tá de boa. Vou colocar branco aqui. Nada de branco puro. Só lembrando, tô trabalhando apenas com o solvente. Não tô usando o mídio. O mídio vai ficar para sábado, onde a gente vai refinar. Tá. Tchau. 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 Veja como aqui parece algo sem nenhuma sutileza. É claro que não tem. A gente não fez transição do escuro para o claro. Com isso, a gente não tem forma. Na hora que a gente faz a pincelada, direciona de onde tá vindo a pétala, que é o que eu vou fazer agora. Não tô utilizando nenhum tipo de secante. Não tô utilizando nenhum tipo de secante. Se terem essas referências, vocês vão ver que essas pétalas têm um monte de linhas, mas que não cabe fazê-las agora. Se a gente fizer agora, não vai nem aparecer, porque a cor vai subir, vai ficar muito manchado. Então, a preocupação é apenas com marcação de claro e escuro. Deixa ela quietinha aí. Claro que tá longe de acabar. Tchau. 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 Uma tela que não está preparada, ela desgasta muito os pincéis. Uma tela que você começa a fazer um trabalho com esse, com um pincel muito macio, eu tenho aqui esses pincéis que eles têm um pelo muito macio, muito. Não servem para fazer isso, eu preciso de pincéis mais grosseiros e geralmente eu utilizo pincéis que já estão mais no fim da vida para esfregar. A Sueli perguntou se o André vai ter o passo a passo para adquirir. Esse aqui vai ser a live, né? É, só tem a live. Não pensei em fazer nenhum flash de... até agora no momento não tinha pensado em fazer nenhum flash de floral, não. Veja que o azul aqui está batendo um pouco na flor, foi a cor que eu utilizei para fazer o esboço. Não adianta ficar lutando contra isso porque esse momento é apenas de fazer uma leve marcação e quanto mais tinta você coloca nesse momento, pior a sua situação depois. Então deixa manchado mesmo, para que quando a tela estiver um pouco mais seca você coloque a cor que você deseja. Então eu só estou preocupada aqui com o formatinho da minha pétala. Está bem bagunçado mesmo. É a proposta dessa fase, tá? O Luciano estava pedindo para você pintar frutas. Quem sabe no próximo. É, quem sabe no próximo. Eu amo pintar frutas. Lá no meu Instagram tem um monte de frutas e algumas flores. Cláudia Laranjeiras, o grande problema é que ficamos copiando o que o outro artista fez. Ficamos cativos a ideias alheias. Não que seja ruim, mas nos tira da liberdade de expressão. Prefiro também as fotos. Perfeito. E se as fotos forem autorais, melhor ainda. É exclusivo, né, André? Posso. Então essa mentalidade de estudar e não só copiar é fundamental para desenvolver o tão sonhado e desejado estilo. Você olhar uma pintura, mesmo eu que não tenho o hábito de pintar essa temática, mas quem conhece os meus outros trabalhos vão dizer esse trabalho aqui deve ser de pole. Pelos tons, pela maneira de fazer o sombreado, isso vai começando a ficar impresso nas suas pinturas. É uma impressão de cada artista. É uma impressão de cada artista. O branco é uma cor que a gente está sempre dando uma diluidinha porque ele encorpa mais rapidamente do que as outras cores. O branco é um pouco mais rapidamente do que as outras cores. O branco é um pouco mais rapidamente do que as outras cores. O branco é um pouco mais rapidamente do que as outras cores. O branco é um pouco mais rapidamente do que as cores. O branco é um pouco mais rapidamente do que as cores. Olha sempre a direção da pincelada para que ela vá para o miúlo. Quando eu comecei a pintar, o meu intuito era que ficasse praticamente igual a uma fotografia. E quando alguém olhava um quadro meio que fazia, poxa, parece uma foto. Eu ficava me achando. Porque o objetivo era esse. Hoje, não mais. Mas eu quero que realmente seja uma pintura refinada, mas que não tenha a conotação de ficar igual a uma fotografia. E isso também chega a ser libertador. Quando você mostra a foto para alguém e mostra a sua pintura, que a pessoa fala assim, tá bonito, mas não ficou igual a foto não, tá? Que bom. Que coisa linda. Que coisa linda. Tia Polly, você acha perigoso usar cores feitas com cádmico? Não. O meu amarelo, o meu vermelho é de cádmico. A proporção hoje nas tintas é muito ínfima desses metais. Antigamente, os artistas tinham que pegar o metal, moer, juntar com os solventes, com os óleos. Hoje não, o nosso contato com a tinta é muito pouco. Algumas que são mais voláteis foram retiradas do mercado, como o chumbo. O chumbo é altamente prejudicial, então acho que nem tem mais tintas com esse metal. O titânio mesmo é o que a gente utiliza no branco, ele é muito, muito tranquilo quanto à intoxicacia. Claro que a gente não vai estar passando no olho, na boca, porque a gente não é criança. Mas o contato é muito menor. Você veja que eu pouco troco de pincel, não há necessidade. Eu tenho poucos pincéis que eu utilizo. Eu tenho vários que eu recebo para testar, para mostrar qual a função específica dele. Mas a minha paleta é reduzida, meu número de pincéis é reduzido. Então, isso também faz com que o artista economize, se ele pretende trabalhar nessa mesma linha de economizar no material, na quantidade de material e tenha mais dinheiro para comprar tela, dar uma moldura se necessitar e não estar se enfiando com 300 tubos de tinta. Eu sempre sou meio arredia à aquisição de muitos tubos de tinta. Isso mostra que a pessoa não sabe fazer mistura, né, André? Temos 112 pessoas com 186 likes. Alguém saiu. Saiu e deixou sua marca. Bom, aqui nesses cantinhos é um pouco do fundo. Eu vou trabalhar com o pincel um pouco menor. É um número 4. Também é um flat. Pode ser qualquer um delicado aí que você tenha para fazer esses cantinhos que sobraram aqui. E aí Não contaminar as folhas aqui é praticamente impossível. As pétalas, ó. Já acabei de contaminar. Está tudo muito fresco. Então não fique estressado quanto a isso, não. Então não fique estressado quanto a isso, não. Tem algumas pétalas aqui. Vou chegar um pouquinho mais perto para que vocês observem que elas não têm muita forma ainda que precisam do refinamento para chegar nesse efeito que a gente quer fazer logo de cara. Não tem condições se a gente se propõe a fazer um trabalho refinado a fazer tudo em uma única sessão. Então, para mim o que eu necessitava de marcação foi feito. E a gente vai ter um dia e meio de secagem para dar continuidade a esse trabalho fazendo o refresh dele. na próxima sessão. A gente fez uma sessão o quê? De uma hora, André? De uma hora e sete minutos. É, então a gente ir arredondando com o tempo que deu o like que deu... Vamos colocar... Uma horinha. Uma horinha. Uma horinha para fazer o bloquinho. Suficiente. Está enquadrado? Está direitinho. Está enquadrado. Pronto. Então é isso. Ela precisa secar. Se eu insistir em continuar eu precisaria estar trabalhando com um secante para que ele aceitasse outras camadas e eu não desmanchasse o que eu estou fazendo. Não estou utilizando o secante para que ela fique perfeita para receber a técnica do esfumato que mais uma vez lembrando vai ser às 15 horas do sábado. Estão todos convidados. Quem é meu aluno vai receber essa referência. Não essa aqui que está toda manchada mas a referência original de onde eu estou me baseando para fazer as primeiras cores. Quem gostou deixa aqui um comentário. Sábado a gente tem encontro marcado. Quem não é aluno ainda quer aprender esses princípios esses fundamentos que eu tanto falo as turmas ainda estão abertas. Vou pedir ao André que deixe o link aí para quem está louco para aprender como é que chega nisso aqui. O link está aí e a gente parte da onde? Do desenho. A pintura vai começar do começo. Não começa por aqui. Nem se arrume que você não vai. Então a gente vai fazer um trabalho juntos durante um ano. Um ano inteiro para que você exercite. Manda os exercícios. Receba as correções para ir evoluindo até chegar ao nível intermediário. Que é o que tu... Né? Né? Minha filha, vá andar em outro lugar. a gata aqui fazendo um aconchego no meu cavalete no meu tripé. Então tá aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo, André. Beijão, pessoal. Tem encontro marcado sábado. Não esqueça. Não esqueça. Um cavão na parede. Sábado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até sábado. A live fica gravada, tá? Tchau, tchau. Quem desliga é o André. Ui! Tchau. Tchau.